Cristóvão Viva Melhor Com o slogan Longevidade é o nosso compromisso. O Grupo São Cristóvão desenvolveu o melhor produto saúde para a terceira idade. Com comercialização a partir de 59 anos, tem por objetivo garantir o acolhimento adequado e focalizando a esta população, através de monitoramento de equipe médica especializada, associada com atividades em grupo, direcionando de forma eficaz o beneficiário de acordo com as suas patologias. Confie em quem cuida de você e da sua família há mais de um século, com todo amor. Solicite mais informações clique no link abaixo do vídeo na descrição ou no primeiro comentário. E aí E aí E aí E aí E aí